Cansado de entupimentos na caixa de gordura, mau cheiro e insetos? Chega de gastar dinheiro com encanadores, caminhões autofossas ou até produtos que não funcionam. A linha Fossatrate é a solução perfeita para eliminar entupimentos e mau cheiro de forma eficaz e duradoura. O Fossatrate Ação Desengordurante facilita a remoção da sujeira, quebrando as moléculas da gordura em pedaços menores e o Fossatrate Ação de Limpeza elimina gordura e restos orgânicos, eliminando o mau cheiro e evitando o entupimento da caixa de gordura. A aplicação é bem simples. Dilua 50 ml do Fossatrate Ação Desengordurante em 2,5 litros de água e aplique na pia da cozinha, pois irá chegar até a caixa de gordura. Em seguida, dissolva 50 gramas do Fossatrate Ação de Limpeza em 5 litros de água para ativar as bactérias e aplique novamente na pia da cozinha. Você pode aplicar diretamente na caixa de gordura, mas se aplicar na pia da cozinha, você irá resolver o problema desde a tubulação. Ao utilizar os produtos combinados, você garante uma limpeza completa e duradoura, eliminando o mau cheiro, evitando novos entupimentos e afastando os insetos. A linha é 100% biológica, por isso é segura para a sua família e não agride o meio ambiente. A linha Fossatrate economiza dinheiro e garante o bem-estar para toda a sua família. Linha Fossatrate. Soluções inteligentes para sistemas de esgoto.